MÚSICA 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 tá tendo nessa batalha, cê não entende qual que é o procedente, cê pode até aprontar, mas tem mais três pra você estética, faz parte do seu trabalho na rima e na estética, tá feio pra caralho aí meu marido, vai me deixar pra depois tem rima e tem estética, acertou a rima dos outros gente, muito engraçado deixa eu te dizer, crime me chamando de feio eu nem vou me atender, pra ter essa parada eu vou ter que responder, se eu tô feio é pra combinar com você feio, vou combinar com ele, mas com certeza se caralho é feio, por favor, se aceia ele e eu também me assemelho falando que o cara é mais feio que você, de casa não tem espelho, sem vontade esse é um receio, sério mesmo que você não tá achando um cara feio, até porque eu falo na RAP, o pior tipo de cego é aquele que finge que não vê ela me achar bonito porque nós é casado, inclusive eu já vim bem acompanhado, tive que explicar isso aqui pro amigo, ele falou na rima veio pra combinar comigo primeiro rodo tá na casa, o certo por ordem de rima, vamo lá barulho, quem gostou das rimas de Sofia e CROI isso aqui é um parada, mas vamo lá barulho para ler CROI e Jorginho palma do platói, com vontade Sofia e CROI LECRAI e Jorginho Pé de mão 1 a 0, Jorginho e LECRAI mas nada está perdido aqui na zona leste porque é tudo que vai então mano, tem bondade vamos tomar um platinho, vamos fazer essa batalha levanta a mão levanta a mão tem bondade isso nunca dói, pra gente não pode bota esse cara no detrás leste tá no tope, os bicos se morrem bota esse cara no detrás bota no U bota ele caralho bota ele caralho bota esse cara bota esse cara eu venho com patrocínio tá entendendo a inveja do maluco copia minhas rimas, outro copia meus lucos caraca, todo dia é isso, em todas as batalhas pena que a batalha não arruma nada eu copio o seu buco perete ERP de DECRAI contra o Crepe é melhor do que você você só dispara mano, essas suas rimas clichês e é por isso que agora a verdade dói quem nasceu pa obedecróis nunca vai ser crói bota patrocínio, desco plusesado batalhas do CFC, a minha marca é da quebrada Você não pode ver, então a batalha eu não escuto de você Aonde você vai, vem escutar de mim Deve ser porque você não é tão bom assim Como que eu não sou bom assim, arrombado? Até porque você tá vendo a trajetória Qual que é a sua memória? É criado o roubado, é uma conquista da sua história Se liga, meu aliado, fala de clichê Você vai passar de medo, você só tem uma clichê E eu tô com o meu futeiro Ela tá pouco se fudendo e ela vai passar do pouco Se você tá pouco se fudendo, eu me fumo ao dobro Então, meu parceira, vai ficar braço ou não? Legal a estrutura, obrigado pela rima e pela falta de postura O bagulho é o seguinte, nós vamos puxar a votação aqui Porque é um enredo normal, certo? Mas aí, família, nós deu um salve no começo da batalha É muito importante, mano Vocês acatam o que nós fala aqui, mano Ninguém aqui tá desurando o bagulho não, tá ligado? Vamos aí, mano Barulho pra uma dupla só com vontade Barulho quem gostou das imãs de Sofia e Croix Barulho quem gostou das imãs de Jorginho e Lebron Barulho quem gostou das imãs de Jorginho e Lebron É o mais ali, vocês querem mão? Vocês querem dizer, aham? Terceiro, Rodiné, a casa e quem quer? É o quê? É o quê? Terceiro! 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 Vamos lá, hein, família? Vamos lá, hein, família? Então já levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão Levanta a sua mão aqui também Levanta a mão, hein, família? Daquele jeito Vamos lá, sua mão Aê Não tem, não tá todo mundo com a mão levantada Vamos colocar aqui, depois está pra programar aí Tem limite? Vamos aí Vamos aí Vamos lá, sua mão Vamos lá, sua mão Vai, seu daqui na primeira e pra todos os cabra da peça e de gazonas F! F! Vai, seu daqui na primeira e pra todos os cabra da peça e de gazonas F! F! Um, dois, um, 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 dois, dois, um A verdade doido mata se foi O ditador que nasceu pra se entrar nunca vai se ligar Até porque sem a cultura Que nasceu pra se confiar Fala, não é porra nenhuma 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 Fala aqui, eu não sou porra nenhuma lá no meu estado E é por isso que você não tá na memória Antes de você reclamar, você constrói sua trajetória Constrói a trajetória, isso eu tô dizendo Quase a trajetória, isso ele tá fazendo Porque seu direito não é só você mandar bem É você olhar na cara e nunca julgar ninguém Gente, não puxa a brecha que é falha Não puxa a brecha, ele tá se fudendo Mas só na batalha Aí, amigo Aí, amigo Ganha um estadual pra você conversar comigo Todo dia, cadeada Até porque ele tá ligado a essa parada Ai, meu Deus Quem diria A história dela Todo dia Ai, meu Deus Eu sei que eu já fazia Esse é filosofia Porque eu tenho ideologia, filosofia, muita rima Aí você entende que pra mim você é um bosta Sua falta de postura se carrega nessa costa Não puxa a brecha mesmo Dessa que é constância Por isso mesmo nessa base eu vou além Quando te vai eu vou ser checa com licença E eles estão errados Porque eu não vou falar com bem Tá perdendo, tá perdendo Perdo a linha Eu tô vendo Sabe que você se fudeu Essa vitória ela se fala Você nunca vai ser eu Peixe, peixe, peixe Mais palmas, mais palmas, mais palmas Caralho, é verdade, tio Vamos lá, hein Mas pera, eu não vou acabar, hein Esse pense no rádio Quem vocês acham que mandou o Versalhes? Barulho pra mandou passou Por ordem de rima Barulho pra quem gostou das rimas de Lecroy, Jorge Infelizmente barulho para quem gostou das rimas de Sophie e Croy Sofie e Croy Levanta a mão só Para a esquerda e direita Para o seu cotoco Quem gostou das rimas de Sophie e Croy A minha direita, por favor Certo, pode abaixar Agora uma mão só Para a esquerda e direita Para o seu cotoco Quem gostou das rimas de Jorgin e Lecroy Por favor, Zona Leste Pelo visual Croy e Sofia para a próxima fase Mas muito, muito, muito barulho pro Jorgin e pro Lecroy Obrigado, irmão Muito obrigado Obrigado, Zona Leste